Para Nietzsche, por exemplo, temos que olhar o valor do valor colocado. Mesmo esse valor do não-valor, ele tem um valor. Ele é um valor. Ele é uma busca de valor. É uma busca de valoração. O problema é quando as pessoas não têm consciência disso. Então, há uma crítica a se fazer a um pós-modernismo, vamos dizer assim, se pós-modernismo é entendido como tudo é igual, tudo é relativo. Realmente, um relativismo de dane-se tudo, não me importa com nada, niilismo total. Claro, claro que há essa crítica a se fazer. Agora, é não entender que isso não é o que Foucault faz, que Derrida faz, que Nietzsche faz. Esse que é o problema, porque é justamente o que eles estão criticando. Só que eles vão tão a fundo na crítica que vão mostrar que, inclusive, aquele discurso de que a verdade nos salvará, de que o bem existe, é parte do problema. Aquele discurso que quer apenas fazer o bem, já dizia Nietzsche, apenas só sei de uma coisa, vai falhar, nada faz só o bem. Quer dizer, olhar para a prática como realmente dinâmica a tal ponto de ser ingovernável em última instância. Quer dizer, a nossa vida em última instância, existe uma instância da ingovernabilidade, da incomensurabilidade, onde a gente não está no controle. Mas, isso é difícil para uma visão, para uma governamentalidade, vamos colocar assim, um presente dominante da governamentalidade que a gente vive hoje, de que ou a vida está no controle, ou a vida vai ser controlada por mim, ou pelo outro, pela lei. A lei vai nos salvar, o Estado vai nos salvar, a revolução vai nos salvar, alguma verdade vai nos salvar, a verdade é uma instituição, algum ente chega ao fim da história. Que pode ser o retorno à origem, pode ser um escatológico, pode ser o fim da história, tipo, nosso destino, que é diferente da origem, saímos da queda e vamos para a salvação. Pode ser também, uma visão mais cristã e tal. Mas é interessante como, então, a crítica feita ao pensamento sobre o que é verdade, que vem através de pensadores como Nietzsche, Foucault, Derrida, outros. Verdade como prática, como instância da contestação, como múltipla e contraditória em essência, quer dizer, verdade como diferença em essência, essa crítica, o próprio Nietzsche já dizia, a maioria não vai entender mesmo. Porque está presa a uma noção de verdade como ser, como essência, e vai sempre interpretar a crítica à metafísica como uma nova metafísica, dizia Derrida. Sempre, sempre. Então, e o Derrida falava, né? Vamos tomar cuidado para não ficar só criticando a metafísica, porque a crítica à metafísica, ela dá força à metafísica. E o Nietzsche, né? Não olha muito tempo para o abismo, que o abismo volta para você. Quer dizer, a questão não é só ficar criticando. A questão é, a partir de qual modo de vida, a partir de qual mundo eu falo, e aí, a partir daí, minha crítica nasce. E a partir desse modo de vida e mundo que eu vivo, a minha crítica, ela é secundária ao modo de vida que eu estou tentando viver. Aí sim se pode fazer uma crítica da verdade mais interessante. Porque ela é uma crítica aberta à diferença que eu vivo na minha vida, que eu quero viver na minha vida. É a partir... Então, existe um lugar do sujeito, sim, na crítica, mas não é um sujeito da verdade. É o sujeito do presente. É o sujeito que está vivendo uma vida que não tem um fechamento sobre essa vida, que está lutando. E é a partir daí que a gente escolhe... Então, tá, eu escolho a partir de onde eu falo ou sobre o que eu vou falar. Quer dizer, o Foucault, tudo que ele estudou, nada foi assim, ah, nossa, interessante esse assunto. Vou estudar. Não, é, porra, está ferrando minha vida e a vida da galera que está ao meu lado. Eu vou estudar porque tem a ver com a minha vida, sabe? Então, é isso. As instituições que ele estudou, estava tudo muito relacionado ao que ele viveu, né? E é só a partir daí que tem potência mesmo, porque a partir daí tem uma abertura, uma tentativa de abrir discursos de verdade, regimes de verdade que fecham. E é a partir daí que é interessante falar de verdade. Não é visando uma verdade onde eu vou chegar, eu vou lá, a promessa da salvação, né? A promessa da verdade. Não é assim, ah, existe uma verdade por trás das instituições, da história que eu quero descobrir. Não. É, existe uma vida, existem vidas rolando e eu estou no meio disso tudo e eu quero entender como é que está acontecendo essas coisas, quais são as possibilidades de se viver no meio disso tudo, há possibilidades e há limites e há impossibilidades. Há gente que sofre também e há violências. E é nessa zona viva, múltipla, contraditória do que se chama verdade ou realidade, seja lá o que for, é que a gente tem mais potência de pensar, de agir, de intervir. sem esperar a garantia da palavra final, da verdade final salvadora, da pátria. Ah, eu vou dizer a verdade final sobre isso e aí tudo magicamente se resolve. Não, é o contrário, é o contrário. É inferindo, 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 o quanto mais de redes tem, o quão bagunçado tudo isso é mesmo, mais bagunçado e vai trazendo mais bagunça, mais luta, mais contradição, que a gente realmente se aproxima um pouco mais, eu acho. É, de dar possibilidades para as pessoas que, no caso de um trabalho acadêmico, vão interagir com isso, possam sentir espaços para elas entrarem e falarem e pensarem. E aí vai de você, dos seus diálogos com essas pessoas vivas hoje, não só daquele que você quer criticar, quer dizer, que nem desse que você me trouxe, mas de, tá, essa bagunça toda. Quem tá ali sendo afetado de modo que não consegue ser ouvido direito e que eu posso ser aliado e mostrar como é que essa bagunça funciona e que poderia funcionar, de repente, de outras maneiras, mas tá funcionando, tá funcionando de um certo jeito, né? Quais são as vozes subjugadas, os saberes subjugados? Nesse esquema todo, né? Nesse esquema dado. Não é dado, nada é dado, né? Tá tudo em movimento. Mas nesse esquema, nesse movimento, nesse processo, quais são os saberes subjugados que eu acho interessantes, que eu quero me aliar, que eu quero falar junto, né? O Foucault fazia isso muitas vezes sem nomear, sem dar o nome necessariamente, mas o jeito que ele interpretava, o que tava sendo dito sobre o louco, sobre o tal, 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 deu tanta abertura que era tão ligado pra fazer vigiar e punir, e ele foi pras prisões ouvir os presos, né? Pra fazer a história da loucura, ele tinha trabalhado em sanatório e ele mesmo tinha sido internado. Quer dizer, tinha uma vivência ouvindo o outro, vivenciando algo. E isso tornava o estudo dele mais crítico, porque tornava a capacidade dele de dialogar com o saber subjugado maior, e a partir desses saberes subjugados, olhar mais fortemente ainda pra dominação. A dominação ficava mais clara, jogava luz, como você falou, sobre as formas de dominação. Mas por quê? Porque a resistência e a dominação caminham junto. Obrigado.